E aí galera, opa, não pode falar galera no canal do Gori, ok? Eu tenho uma coisa aqui, eu acho que pouca gente usa hoje em dia, mas vamos lá. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sei ler, eu adoro ler. E eu tenho aqui um livro, por favor, mostre o livro porque os meus bracinhos não conseguem me pegar. Isso, pode ser aberto. Aí, peraí. Aqui, estão vendo? O livro fala sobre cães. É, é, eu vou ler para vocês sobre uma raça de cães, cães, cães ou cães. Vamos lá. É, nesse livro tem... Peraí, deixa eu ver. Ah, são muitas raças de cães. Acho que são mais de duzentas e cinquenta. Duzentas e cinquenta raças de cães? É bastante cachorro, hein? É cachorro para cachorro. Tudo bem. Vamos lá. Arruma, segura, aqui. O primeiro cachorro de hoje é... O primeiro cachorro... Eu só vou falar de um, tá? O primeiro cachorro chama... Affenpinter. Affenpinter. Que nome, hein? Ele é da Alemanha. É um cachorro da Alemanha. Eu vou ler para vocês, tá? Põe o livro mais aqui. Aí, tudo bem. Isso, segura. É... O Affenpinter se assemelha a um macaco. Mas... Peraí. Apesar disso, ou talvez por causa disso, nunca se tornou muito popular. É uma raça muito antiga. Coitado. Ele é um velho. E aparece em quadros dos pintores holandeses do século... Século XIV. Foi sempre tido como parente próximo do Pinter miniatura. É. Aquele barulhento. E houve uma época em que era considerado uma variedade daquela raça. Arruma aqui. Arruma. Aê. Aquele. Somente por volta do início deste século... Que é o século passado. Que se livrou antigo. Olha aqui. Hum. Viu? É. Cadê? Foi que o Affenpinter passou a figurar como uma raça conhecida pelas exposições alemãs. Onde eu estou olhando? Aqui. Para cá. Mas. Seu número não aumentou muito desde então. Talvez o fato de ser bastante agressivo tenha contribuído para tornar uma raridade na maioria dos países. Coitado. A semelhança com um macaco deve-se, talvez, aos seus olhos negros, redondos e brilhantes. É um cão pequeno, forte e de crânio redondo. E a mandíbula proeminente dá um aspecto atrevido. Nossa, que atrevido. Nossa, que atrevido. Nossa, que atrevido. Nossa, que atrevido. E aí Música